Não queiras custar-me sem que eu te peça Não me deixes nada que ouvir que eu não mereça Não me deixes nada que ouvir que eu não mereça Não me deixes nada que ouvir que eu não mereça Não me deixes nada que ouvir que eu não mereço Não me deixes nada que ouvir que eu não mereço Não me deixes nada que ouvir que eu não mereço Não me deixes nada que ouvir que eu não mereço Não me deixes nada que eu não mereço Não me deixes nada que ouvir que eu não mereço Muito obrigado Muito obrigado Obrigado Obrigado